Oi, eu sou o André Brasil, entusiasta Wordpress e especialista de suporte do nível 1 aqui na KingHost. Você está preocupado com a lentidão ou otimização do seu site Wordpress? E você sabia que isso pode acontecer por diversos fatores, como muitos plugins instalados, falta de utilização ou até mesmo a velocidade e memória do seu servidor de hospedagem? Por isso, selecionamos alguns pontos importantes para você ficar atento. Um dos maiores pontos positivos do Wordpress é a capacidade de usar plugins que adicionam novas funcionalidades para o nosso site. Porém, sem o devido gerenciamento, eles podem ser o principal casador da lentidão do nosso site. Então, uma boa prática é sempre usar os plugins de forma moderada, sempre estudando qual a real necessidade desses plugins para o seu site. É bom também avaliar a quantidade de processamento que cada plugin precisa para ser rodado. Isso a gente consegue conferir através do site oficial desse plugin. Geralmente tem as especificações de requisitos do sistema. Há, inclusive, alguns plugins que exigem um nível de processamento e memória bem maiores do que a maioria dos outros plugins. Eu posso citar, por exemplo, o e-commerce, que transforma o seu site Wordpress em uma loja virtual. Mas para que ele transforme o seu site em uma loja virtual, ele demanda bastante recursos do servidor web. Um outro exemplo de plugins são aqueles construtores de páginas. Eles são ótimos para a usabilidade e para a criação de páginas, mas em relação ao consumo de memória de PHP, eles acabam usando-a demasiadamente do servidor web. Por exemplo, o JS Composer, o Visual Composer, o Elementor e outros desse tipo. Outros plugins que costumam utilizar bastante memória PHP são aqueles de slides de imagem, assim como o Heavy Slider. O ideal aqui é escolher o seu plano de hospedagem de acordo com os plugins que você vai utilizar e o quanto de recursos cada um deles precisa. Outro ponto que faz do WordPress o CMS mais usado do mundo é a utilização de temas e a facilidade para a personalização deles. O que muitos não se atentam é que alguns desses temas estão desatualizados em relação à versão do PHP e do próprio WordPress ou então possuem códigos mal otimizados ou até mesmo possuem incompatibilidades com outros plugins que o seu site já está utilizando. Verifique qual foi a última atualização desse tema que você vai comprar ou então vai baixar gratuitamente e também verifique a compatibilidade dele com a última versão do PHP e a versão do WordPress. Se o tema for pago, é bom avaliar quanto tempo de suporte e atualizações você vai receber do desenvolvedor. Teste o tema antes de comprar e identifique detalhes que podem comprometer o desempenho do seu site, assim como o uso de muitos plugins e slides ou até mesmo fontes externas como fontes do Google ou então plugins que fazem uso do Facebook, Twitter e semelhantes. Otimizar e comprimir imagens é essencial para o desempenho do seu site. Utilizando imagens mais leves você fará com que o carregamento do seu site seja mais rápido. Uma das formas de resolver isso é utilizar imagens no formato JPEG ao invés do PNG. Por padrão, o JPEG é mais leve que o PNG e ainda assim ele não perde a qualidade das imagens. Para facilitar o seu trabalho, é bom utilizar algum plugin que comprima essas imagens, assim como o plugin Smushed. E claro, verifique se esses plugins de compressão de imagem não vão comprometer o desempenho do seu site. Também pode valer a pena configurar plugins de cache. Eles podem otimizar a entrega de conteúdos estáticos do seu site, assim como conteúdos em JavaScript e CSS. Com esse plugin de cache você otimiza o tempo que uma página leva para ser entregue aos seus usuários. E agora chegamos ao ponto mais importante, o seu serviço de hospedagem. Nenhum dos pontos que eu já te comentei vai funcionar bem se você não tiver uma infraestrutura robusta e segura. Pontos como memória, processamento, velocidade e uptime do servidor contam muito no desempenho do seu site. Você já parou para pensar que a lentidão em seu site pode ser por falta de poder de processamento? Ou então que a quantidade de memória em PHP que você tem em seu site é baixa em relação aos plugins e temas que você utiliza? Além disso, lembre-se que seu plano pode contar com algumas ferramentas adicionais que aumentam a velocidade do seu site. Como, por exemplo, o VarnishCast, que pode aumentar em até 300 vezes a velocidade do site. E se você quiser algo mais específico, lembre-se de pesquisar sobre planos de hospedagem em WordPress. Existem diversos desses planos no mercado focados na infraestrutura completa e robusta para o seu site WordPress. E se você tiver qualquer dúvida sobre os planos de hospedagem, procure a KingHost que iremos te ajudar. Até mais!